O Vítor ainda nem tem idade, mas ficou todo empolgado com a barba de mentirinha feita pela mãe. E o Vítor está todo animado assim para participar da festa junina da escola em que estuda. O Arraiar, organizado por esse colégio no setor Bueno, é um dos mais tradicionais aqui da capital e acontece há 29 anos. Muito mais do que uma festa, uma brincadeira e tal. Todo evento na escola tem que ter um cunho educativo, cognitivo e a festa junina é muito disso. Porque se trabalha folclore, se trabalha a história do Brasil, se trabalha as crianças no que diz respeito ao cognitivo, ao companheirismo, ao respeito ao próximo, disciplina. E como todos já sabem, a criançada tem uma fome danada. Mas se a fome bater depois da dança, não tem problema. O que não faltou na festa foram as barracas de comidas típicas. Tem cural, milho cozido, canjica, tudo o que não pode faltar em uma boa festa junina. E é só as crianças entrarem na quadra que os pais ficam todos de olho. Cada um procura um jeitinho de registrar esse momento. E a participação das crianças vai, além de estarem aqui fazendo toda a dança, elas também participam na organização. Esses quadros aqui, por exemplo, todos foram pintados pelos alunos, é isso? Correto, isso mesmo. Os alunos, desde o primeiro ano até o quinto ano, participaram dessa pintura. Os professores fizeram o esboço e eles foram pintando. Para os pais, esse é o momento em que cada criança pode aprender a valorizar várias culturas. A gente fica mais perdido do que eles, acaba que no final da história. Fica gritando, tira a atenção de todo mundo, mas é bastante emocionante isso aí. Essa união de colégio, pais, a cultura da música é muito importante. E claro que os pequenos adoram participar da festa junina. Fica gritando, tira a atenção de todo mundo, mas é bastante emocionante isso aí. Fica gritando, tira a atenção de todo mundo, mas é bastante emocionante isso aí. Fica gritando, tira a atenção de todo mundo, mas é muito emocionante isso aí. Fica gritando, tira a atenção de todo mundo, mas é muito emocionante isso aí.